Vocês sabem exatamente a minha posição aqui sobre glitches e outros tipos de maluquices, né? Que visam burlar a programação padrão dos games aí, mas olha, teve um glitch que rolou recentemente que me deixou bem animado. Ok, beleza pessoal, eu sou o William Ruff, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o novo Call of Duty, o Modern Warfare, ou o COD MW dos íntimos aí, né? E um glitch que deixou o game em terceira pessoa, bora dar uma olhada nisso aí. Mas antes, não esquece, deixa o like aí pra ajudar na relevância do vídeo, aproveita e compartilha também esse vídeo pra poder alcançar mais pessoas, ok? Deixa também aí um comentário pra poder a gente desenvolver melhor o assunto, o assunto é bem polêmico, por incrível que pareça. Então seria bom ter várias opções de comentários, várias opiniões, ok? E claro, se você for novo por aqui, se inscreve aí, ativa o sininho e tal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Recado dado, vamos lá então. Então pessoal, quem acompanha aqui o canal há um pouco mais de tempo já deve estar careca de saber aí que eu tenho alguns probleminhas aí pra poder jogar games em primeira pessoa, na verdade. E eu simplesmente não consigo, cara. Eu fico tonto, fico enjoado, acabo passando mal mesmo, é um negócio bizarro. Aliás, tão bizarro quanto isso é porque eu consigo jogar games em terceira pessoa tranquilamente. É muito bizarro porque, um exemplo, recentemente eu tava jogando o Red Dead Redemption 2 e ele tem essas duas formas de jogar, tanto em primeira como em terceira pessoa. E aí eu tô lá jogando normalmente em terceira pessoa. Se de repente eu vou e mudo a câmera pra primeira pessoa, é uma coisa quase que instantânea. Eu já começo meio que a me sentir mal, meio que, sabe? Aí eu jogo, sei lá, 5, 10 minutos e já começo a ficar meio tonto, meio estranho. É muito esquisito, velho. Enfim. Durante muito tempo eu achei que fosse só algum problema comigo mesmo, alguma loucura comigo. Mas, aos poucos eu comecei aí a encontrar pessoas que sofriam do mesmo problema, né? Olha só. E depois que eu comecei o canal, então, nem se fala. Cada dia aparecem mais e mais pessoas comentando aí nos vídeos que sofrem do mesmo problema, olha só. Enfim. Sem problemas porque, como eu já disse, eu consigo jogar de boas todos os games em terceira pessoa. E como a maior parte dos games que eu jogo são mesmo em terceira pessoa, então pra mim tá tudo certo, né? Só que tem sim alguns games que são em primeira pessoa e que eu queria muito jogar. E aí, como é que faz? E aí a lista de games que eu realmente gostaria de jogar, mas eu não consigo exatamente por causa desse problema aí, inclui games como Dying Light, como Far Cry, Rainbow Six, Destiny, enfim, vários outros, né? Além dos famosos COD e BF, né? Que eu sempre quis jogar, mas não tenho como, né? Recentemente, um usuário do Reddit, o TKade14, ele postou um vídeo aí com um glitch que ocorreu durante uma partida dele no COD que me deixou bem pensativo, né? Essa gameplay que vocês estão vendo ao fundo aí, tava rolando no modo Survival, que é um modo exclusivo do PS4, por enquanto, mas essa informação nem é lá muito relevante pra esse vídeo, enfim. Como todo mundo sabe, o COD é um game em primeira pessoa, porém, quando o player é derrubado, a câmera passa pra terceira pessoa, né? E aí, caso o cara seja levantado por um companheiro, a câmera volta pra primeira pessoa e o cara continua jogando. Mas, dessa vez aí, aconteceu uma parada diferente. Como vocês podem ver, o cara foi levantado e ele permaneceu com a visão em terceira pessoa. E ficou bem maneiro, diga-se de passagem, né? Só lembrando que esse não foi o único player que conseguiu jogar o game com essa visão em terceira pessoa, né? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e localizei vários vídeos com pessoas explorando esse glitch aí, que logo, logo deve ser resolvido, né? Infelizmente. Mas eu acabei usando só esse vídeo que tá passando aí, porque ele tá numa qualidade um pouco melhor. Os outros que eu encontrei, eles estão meio embaçados, meio... Uma qualidade inferior, né? Mas, se você quiser ver mais vídeos do tipo, ou até descobrir como é que faz o glitch, sei lá, basta você procurar no YouTube que você vai encontrar várias opções aí, entendeu? Basta procurar rapidinho que você acha muita coisa a respeito aí. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, aliás, eu cheguei a pensar que se tratava mesmo de uma opção nova de câmera do game, até porque no Modern Warfare, o original de 2009, tinha um modo de terceira pessoa, né? Que ficou bem maneiro, diga-se de passagem, quem jogou aí sabe. Agora, o questionamento que fica aqui é o seguinte. Por que não dar essa opção aos jogadores? Sinceramente, eu acho uma idiotice gigantesca esse negócio de ter que jogar apenas com um tipo de perspectiva, né? Pra mim, cada jogador tem que jogar como quiser, cara. O cara pagou, ele tem o direito, né? Sem falar, claro, na praticidade do player poder usar a câmera que ele achar melhor, né? No dia que ele tiver afim de jogar em primeira pessoa, ele joga. No dia que ele tiver afim de jogar em terceira pessoa, ele joga também. Simples assim. Qual o problema nisso? Acho que o melhor exemplo da utilidade dessa opção a gente pode ver nos games de corrida, por exemplo, né? Onde a gente pode alternar a câmera a qualquer momento. E isso já se tornou um padrão na indústria. Eu mesmo não lembro de nenhum game de corrida nos últimos anos ou na década, sei lá, que não tivesse essa opção de câmera, né? Eu já cheguei a jogar games de corrida com uma opção de câmera apenas, né? Geralmente era aquela visão do cockpit, mas esses games eram bem antigos e tal. Acho que se eu não me engano, da época do Super NES ainda. Então, eu acho que de lá pra cá mudou muita coisa sobre os games de corrida. Eu não sei exatamente porque eu jogo pouquíssimos games de corrida. Joguei alguns nessa geração. Acho que o único game de corrida que eu joguei foi o Drive Club, que eu joguei pra testar logo quando eu comprei o PS4. Mas fica aí essa reflexão, esse parecer aí. E aí eu fico pensando, por que que nos shooters não pode ser assim também, cara? A gente paga tão caro por esses games e ainda assim os desenvolvedores se acham no direito de bloquear funcionalidades que poderiam melhorar consideravelmente a nossa experiência, né? E seria muito simples adicionar um modo de terceira pessoa. Aliás, o modo ele já tá, como a gente pode ver aí nos glitches, o modo ele já tá no jogo, né? Já existe aquela opção. Só precisa ser desbloqueada mesmo. Como vocês devem saber, mesmo quando um game só tem a opção de câmera em primeira pessoa, ainda assim existe um corpo real no game ali, né? Existe uma modelagem do personagem ali dentro do ambiente 3D. E essa modelagem existe independente de que câmera vá ser utilizada. Lógico que se o game for em terceira pessoa, essa modelagem pode ser mais trabalhada e tudo mais. Tudo bem. Mas ainda assim, mesmo que o game seja especificamente em primeira pessoa, existe aquela modelagem que tá ali, que poderia ser disponibilizada pra poder o player jogar em terceira pessoa, caso ele quisesse, né? Até por isso você consegue ver sua sombra nos ambientes, né? E principalmente a física, né? Na hora de se movimentar de uma forma mais realista. Pra isso, o personagem precisa ter uma modelagem ali dentro do campo 3D, né? Claro que eu sei que existem diferenças aí entre câmeras, né? E quem jogar com câmera X vai ter vantagem com quem jogar com câmera Y e tal. Mas pra isso, basta separar os players, cara, né? Quem quiser jogar em terceira pessoa, joga com quem estiver jogando em terceira pessoa, né? Quem quiser jogar em primeira pessoa, joga com quem estiver jogando em primeira pessoa. Simples assim, né? O mesmo esquema que fazem pra quem curte jogar com mouse e teclado, por exemplo, né? Nos consoles. Eu, sinceramente, acho um negócio meio esquisito, né? Não entendo por que uma pessoa vai querer jogar com mouse e teclado num console. Mas, enfim, se o cara quer jogar, ele tem o direito, né? De acoplar ali os periféricos dele e jogar. Beleza, basta você colocar ele pra jogar com outras pessoas que também estiverem jogando com mouse e teclado. Acabou. O que eu acho mais engraçado nessa história toda é que a maior parte do pessoal que joga esses games aí, né? Eles são contra isso. Isso eu realmente não consigo entender. Pra essas pessoas dar uma nova opção de câmera no game que eles jogam ali, né? É como se estivesse desrespeitando a franquia. Eu já vi várias vezes, por exemplo, jogadores de COD e de BF se envolvendo aí em discussões bem acaloradas, diga-se de passagem. Discussões pesadas mesmo nas comunidades do game. Alegando coisas do tipo, ah, se você quiser jogar em terceira pessoa, vai jogar Free Fire. Se quiser jogar COD, vai ter que jogar em primeira pessoa mesmo e tal. Acho que na cabeça desses caras só existe estratégia num shooter se ele for em primeira pessoa. Claro que eu nem preciso dizer o quanto isso tá errado, né? O quanto esse pessoal tá errado nessa afirmação. Lógico que existe muita estratégia em vários games, vários shooters em terceira pessoa, né? Então é isso pessoal, agora é com vocês aí. E aí, o que vocês acham? Todos os games deveriam mesmo ter todas as opções de câmera? Ou não? Vocês acham que tem games que realmente eles precisam ter apenas um tipo de câmera? Deixem aí nos comentários, beleza? A gameplay que você viu ao fundo aqui é desse vídeo. E se você não viu ainda, recomendo que veja porque ficou muito bom, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal, ganhar recompensas exclusivas por isso, torne-se membro, né? Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, ok? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa família, ok? Valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 1, 2, 1, 2, 3, 4